Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o At The Money. Então isso aqui é um podcast sobre histórias de quem está por trás do mundo dos investimentos, empreendedorismo. Então a gente quer justamente trazer como é que são, como é que é esses bastidores por trás de quem vive o mundo dos investimentos, para quem trabalha nesse processo de disseminar conteúdo, informação, até para quem está também empreendendo e para que a gente possa conhecer um pouco mais dessas histórias. Hoje eu estou aqui com a Júlia Mendonça, ela tem um canal de finanças, um dos maiores canais de finanças do Brasil no YouTube. Então o seu público principal são os iniciantes aí no mundo dos investimentos. Eu estou aqui com a Jennifer, que é nossa co-host aqui do At The Money, para a gente estar fazendo aí essa entrevista, batendo papo com a Júlia. Então, Júlia, seja muito bem-vinda, obrigado aí por aceitar participar aí com a gente, contar um pouco da sua história aí para a gente também. Muito obrigada, Léo, muito obrigada Jennifer, eu que agradeço o convite e bora, estou aqui para isso, para compartilhar. Júlia, primeiro, obrigada por ter aceitado o nosso convite e obrigada pessoal também por estar nos assistindo, segue a gente aí, se inscreve no nosso canal. Eu sei que você teve uma experiência, né, que muitos brasileiros estão passando hoje, né, ao ponto de chegar a se endividar, né, então a gente tem aí até um levantamento, né, do Serasa, que os brasileiros estão batendo um recorde de endividamento, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi a sua história, como é que você começou a falar de finanças, como é que você chegou até aqui, quem que é a Júlia, né? Boa. Olha, até é engraçado quando eu falo da minha história, porque, assim, hoje eu não choro, né, do risada, e eu espero que as pessoas também se identifiquem e dêem risada também no futuro breve. Mas tudo começou com descontrole absoluto da minha vida financeira, quando eu tinha uns 24 anos, mais ou menos, eu descobri que eu tinha uma dívida de mais de 80 mil reais, e eu não sabia dessa dívida, porque eu era realmente muito alheia, assim, a dinheiro, investimento, a gastos, eu não sabia, sabia de nada, nada mesmo. Então, o que aconteceu? Nessa época, eu estava fazendo faculdade, né, eu estava já na minha segunda faculdade, eu estava ganhando bem para a estagiária, era um salário bem interessante mesmo, e bem nessa época, o Felipe, que era meu namorado e hoje ele é meu marido, ele tinha acabado de se formar, ele se formou como médico. E aí ele começou a fazer plantão, começou a ganhar um pouquinho melhor, e a gente sempre teve uma coisa, assim, muito nossa, que nunca foi, por exemplo, né, mil meu e nove teu, era dez mil dos dois, né, um exemplo. E aí acabou que a gente realmente gastava adoidado, então a gente pegava aquele dinheiro e gastava, e comprava o que queria, fazer o que queria, e começou a viver, a curtir demais a vida. Então, era, por exemplo, todos os dias, sem exceção, a gente comia fora, jantava fora. E não era, tipo, em um lugarzinho, meia boca, era coisa cara, sabe, era coisa boa. A gente viajava todos os finais de semana para fazer curtir, mergulho para mergulhar. Aí eu falei, cara, eu sinto muito frio, porque eu sou uma pessoa friorenta. Vou comprar uma roupa, comprei uma roupa de mergulho, aí logo em seguida eu descobri que existe uma roupa para mergulhar no gelo, que é impermeável. Ou seja, do jeito que estamos aqui, a gente pode botar a roupa, mergulhar, e vai sair sequinho desse jeito. Falei, cara, é isso que eu quero! E aí tudo é muito caro, muito caro. Mergulho é um esporte caríssimo, assim. Hoje em dia, só para vocês terem uma noção, eu não estou fazendo mais mergulho, até porque eu estou reformando uma casa, né? Mas para você ter uma noção, para eu sair daqui de onde eu estou e ir mergulhar. Eu moro a uma hora do litoral. Aí voltar no mesmo dia vai ser mais ou menos quase dois mil reais para fazer um mergulho. Então é muito caro. E na época a gente fazia assim todos os finais de semana, mergulhava, fazia horrores. Um dia eu falei, quero tocar um instrumento musical, gosto de bateria. Vou tocar bateria. Fui numa escola e tinha uma bateria linda para vender lá. Isso em 2011, custava três mil e seiscentos reais, eu comprei. Eu nunca nem tinha pego uma baqueta na vida, sabe? Então as coisas eram muito descontroladas desse jeito. A gente comprou apartamento na planta, comprou carro de tiozão, sabe? E as coisas foram indo, 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 e eu não tinha a menor noção de onde estava indo o dinheiro. E o Felipe também, acho que não tinha muita noção mesmo, né? Ele dizia que tinha, mas não tinha. Até que chegou um momento que eu não tinha dinheiro nem mais para sacar do cheque especial, literalmente. Não tinha mais nada, 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 nem 50 reais, sabe? E é ali que eu parei, tipo, o quê? Como assim? Me ligaram também do apartamento, dizendo que eu estava com, sei lá, 10 parcelas em atraso. Que era só entrada, não era nem financiamento nem nada. Falei, como assim? Pera, pera. O que aconteceu? E aí eu falei, cara, eu preciso estudar, preciso entender o que está acontecendo. Sentei, comecei a procurar ajuda. Na época não existia, não existia Instagram, não existia YouTube, não existia nada. Era livro antigo, era uma outra coisa. E aí eu comecei a fazer as coisas e a minha sorte é que eu gosto muito de planilha. Eu amo planilha, um Excel para a minha vida. E aí eu sentei e comecei a pensar, preciso entender quanto que a gente está ganhando, quanto que está gastando, né? E comecei a fazer ali uns planejamentos. Virei BFF da gerente do banco, porque eu ia sempre, né? Para, ah, mais um empréstimo para sair dessa enrascada, mais um cartão, mais não sei o quê. E aí ia indo, até que eu entendi o que eu precisava fazer, o que eu precisava mudar e sair das dívidas. As dívidas estavam programadas para eu sair em cinco anos, eu consegui sair em dois. Porque eu fiz muita renda extra, me dediquei muito. Eu e o Felipe, a gente, assim, cortou tudo. E aí conseguimos pagar aquela dívida. Então, trazendo para hoje, ia dar uns 150, 160 mil para mais, sabe? O valor da dívida. E a gente conseguiu pagar. E ali eu comecei a gostar muito daquilo. Eu comecei a conversar com as pessoas sobre mudança de vida, porque não mudou só. Meu financeiro mudou tudo. Eu comecei a ser uma pessoa extremamente mais saudável. Eu comecei a me dedicar a esporte, a minha vida, a tudo. E aí eu comecei a conversar mais com as pessoas sobre isso, sobre essa mudança. Eu falei, cara, eu acho que eu gostaria de trabalhar com isso. Eu acho que isso ia ser legal. E aí eu comecei a procurar formações, como que eu ia poder atuar ali. E entendi que eu podia ser planejadora financeira. Então, eu fiz toda uma nova formação, uma especialização em planejamento financeiro. Depois eu fiz vários cursos, pós-graduação, várias outras especializações. E as coisas foram indo. E aí eu abri uma fanpage. Na época que só tinha fanpage no Facebook. E aí eu abri uma fanpage. Porque eu precisava e eu queria ter mais clientes para eu fazer planejamento financeiro. Comecei a atender clientes assim. As coisas foram indo, mas era assim. Você conseguia um cliente e pagava em anúncio para o Face para ser mais divulgado. E meio que ficava nisso. Não ganhava muito. Falei, cara, eu vou abrir um canal no YouTube. Isso em outubro de 2016. Eu não conhecia nada. Não existia, sabe? Não tinha. Eu falei, vou abrir. Mas o meu intuito era ter mais cliente, né? Eu queria ganhar dinheiro com aquilo. Aí eu abri e comecei a ficar legal. Começou a chamar a atenção das pessoas. E eu falei, pô, que legal. Aí começaram a surgir também outros canais, bem na época. Eu achei muito interessante isso. Foi um movimento, assim, muito legal. Eu comecei a crescer. Já em 2017 eu parei totalmente de fazer os atendimentos que eu fazia. Aí as coisas foram crescendo, crescendo, crescendo. Até que eu cheguei onde eu estou hoje. Mas tudo foi muito orgânico. Foi muito... Tá, gostei disso. Eu era uma pessoa ferrada. Quero mudar de vida. Entendi que eu posso ajudar outras pessoas a passarem por isso. Do mesmo jeito que eu passei. E foi indo. E hoje consegui crescer bastante nas plataformas. Consegui desenvolver bastante o meu trabalho, né? E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto muito de trabalhar com o que eu trabalho. Como educadora financeira, né? E eu acho, assim, muito legal hoje poder compartilhar um pouco da minha história. O que eu passei. E mostrar que tem solução, né? Às vezes pode ser mais rápido, um pouquinho mais demorado do que você acredita. Mas pra tudo tem solução. Conta um pouco mais. Como é que você descobriu as dívidas? Você falou que descobriu de repente, assim, que tinha um monte de dívida. Como é que foi isso? Um dia... Olha só que linda a história. Um dia eu estava indo fazer... Eu me formei em comércio exterior. E a gente tinha muita matéria de taxas e coisas assim. E aí eu precisava de uma HP 12C. E o negócio é caro, né? Não era tão baratinho. Eu não sei quanto que está hoje, mas é carinho. Hoje você baixa aplicativo. Pois é! Tem isso, né? Não, na época não tinha aplicativo. Se tinha, sim. Eu acho que devia ver com os vírus. Ou devia ter metade do celular. Então você tinha que comprar um HP. E pra estudante, né? Qualquer dinheiro é muita grana. E aí um amigo meu, um colega, na verdade, foi pro Paraguai. A gente mora aqui no Paraná, então não estou longe. E ele comprou o HP. E aí ele veio me cobrar. E ele falou assim... Ah, mas agora eu vou te cobrar, sei lá, 50 a mais por ter trazido pra você. Eu fiquei indignada na época. Porque eu não lembro. Digamos que era 250 reais a calculadora. Ele cobrou 50 reais por ter trazido. E ele nem sequer tinha avisado que ele ia cobrar. Tipo, eu sou muito justa. Avisou antes, beleza. Eu aceito. Mas avisar depois eu achei sacanagem, sabe? Tipo, agora você tem que pagar mais. Aí eu fiquei muito puta. Aí eu fui buscar dinheiro na conta e eu não tinha dinheiro pra pagar a criatura. E aí eu fiquei olhando, tipo, cara, que raiva, né? Falei, tá bom, beleza. E ali foi o primeiro indício, né? Eu devendo 50, eu já não tinha mais dinheiro da onde tirar. Aí, ok. Consegui dinheiro com a minha mãe. Fui lá, paguei. E aí, um dia, o Felipe, ele resolveu começar a trabalhar em uma plataforma de petróleo. Como médico, embarcado em uma plataforma. Tem um hospital em plataforma, então ele trabalhava lá. E a gente tava indo levar ele, eu tava indo levar ele pro aeroporto. E no meio do caminho ligaram da construtora e avisaram. Ai, olha, você vai ter o seu imóvel tomado. Eu falei, assim, né? Ah, é porque você fez a entrada. A gente parcelou a entrada em, sei lá, um ano e meio, que era o tempo que até ficar pronto o financiamento, até ficar pronto o imóvel. E faz, sei lá, 10 meses, 8 meses, 9 meses, não lembro direito a quantidade de mais alguma coisa assim, que você não paga. Você pagou, tipo, uma ou duas parcelas e o resto você não paga mais. Eu falei, oi? Como assim? Porque na minha cabeça tava sendo pago tudo. Tava saindo dinheiro da minha conta, né? Minha conta tava sendo negativo. E aí eu falei, pera, como assim? Aí eu comecei a trocar e-mail, eu comecei a entender. Aí eu fui pegar os cartões, sei. Como eu comecei entendendo? Já não tinha dinheiro pra pegar o meu colega. O banco me ligou dizendo que ia tomar o meu apartamento. Aí eu comecei a ver os cartões, comecei a ver as coisas, aí eu me assustei. Eu descobri que eu tava devendo 16 mil em um cheque especial. Tava devendo mais uns 14, 15 mil em um cheque especial. Tinha uns dois, três empréstimos em banco. Tava devendo, assim, adoidado, sabe? Pra muita gente, pra um monte de coisa. Faculdade a minha nunca tava sendo paga. Tipo, eu pagava no começo do semestre, que eu negociava o semestre anterior, que eu deixei de pagar. E aí eu ficava sempre pagando o resto do semestre. Aí eu ficava negociando, assim, pra eu poder estudar. E assim foi indo. Aí que eu parei pra entender como é que tava realmente a minha situação, sabe? Então, foi um choque, porque eu realmente tava totalmente perdida, alheia, assim, do que tava acontecendo nas minhas finanças. E quando eu descobri, tava numa situação, assim, muito pior do que eu poderia imaginar, né? É, eu acho que tem muita gente que passa pela mesma situação que você, né? Que se endivida, que não percebe que tá se endividando, que vai tomando crédito, né? Em algum banco ou pegando emprestado com alguém da família e é um buraco pra sem fundo, né? Você acha que quando você começou a se tocar, assim, que você tava endividada, você sentia mais vontade de comprar ou você sentiu vontade de falar, pera, deixa eu buscar ajuda ou deixa eu estudar, né? Arrumar um jeito aqui de me organizar ou despertava essa vontade em você? Nossa, minha única vontade era sair daquela situação, tinha vontade zero de comprar, na verdade, tinha vontade de queimar tudo que eu tinha gasto do meu dinheiro, porque você começa a se sentir, assim, uma trouxa, sabe? Você fala, meu, eu sou uma otária, como que eu tenho esse monte de coisa aqui e tô devendo pra um monte de lugar, sabe? Você começa a se sentir mal, porque você não parou pra pensar cinco minutos antes de fazer um monte de compra, gastar um monte de besteira, sabe? Então, você começa a se sentir mal. Na época, eu não senti nada de vontade. Minha única vontade era realmente sair das dívidas. E eu foquei 100% naquilo. Então, realmente, foram dois anos 100% focada em sair das dívidas e nada mais, nada mais mesmo. O que aconteceu foi que depois que eu saí das dívidas, depois que eu comecei a juntar mais dinheiro, depois que eu comecei a ter uma graninha guardada, ali, sim, me bateu uma vontadezinha de voltar a gastar. Por quê? Aí, eu já tinha mais dinheiro, né? Tinha uma graninha ali guardada. Guardada não, mas tava começando a sobrar, né? Antes, eu ficava no vermelho, tipo, oito mil no vermelho, eu comemorava, porque era melhor do que ficar doze mil no vermelho e assim por diante. Aí, começou a sobrar um pouquinho. Eu falei, cara, é agora que eu vou comprar. E aí, eu sentava e conversava com o Felipe e ele falava, ô, volta pra realidade. Não é assim. A gente acabou de sair dessa situação. Calma, estuda um pouco. E ali, o que eu fiz? Nesse momento, eu me cerquei de pessoas extremamente bem-sucedidas. Na época, eu comecei a participar de um site, de um fórum que falava muito sobre investimento e finanças. E eu fui fazer um curso sobre ações. E eu entendi, assim, zero de que tava sendo falado no curso. Tipo, nada, 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 nada. Mas eu fiquei lá o dia inteiro, né? Participando. Até foi em Floripa, assim. Foi bem trash a minha viagem. Enfim. Mas o que eu achei legal foi que eu tava olhando, assim, as pessoas que eram sentadas do meu lado eram pessoas extremamente normais e comuns, nada demais. E elas conversando, tipo, ah, porque eu tenho 10 milhões, porque o outro, ah, eu já cheguei nos meus 3 milhões, porque eu não sei o quê. E eu olhava, tipo, calma, o quê? E ali que, sabe, acordou, assim, abriu a minha cabeça. Porque eu comecei a me cercar de pessoas que realmente já tinham feito muito, que já tava muito à frente que eu. E aí eu comecei a entender o que elas faziam, que elas não gastavam, que elas economizavam, que elas investiam. E ali que mudou realmente a minha cabeça, a minha chavinha. Porque senão, é muito fácil. Você tem dinheiro na conta, você vai olhar e dá vontade de gastar, dá vontade de sair por aí, voltando aos últimos, antigos hábitos ruins, né? Você vem com aquele negócio, né? Eu mereço. Aí, você quer gastar mais. Eu consegui, né? Sair das dívidas agora com dinheiro. Super legal. Vamos lá, vamos fazer mais uma viagem, né? Vamos comprar mais roupas. E é assim que vai. É bem isso. É, e assim, dinheiro é a coisa mais fácil do mundo de gastar, né? Não é difícil gastar dinheiro. Então, você tem que ter autocontrole. Autocontrole também, assim, pra sair de uma situação igual a sua e realmente mudar, assim, o mindset, né? Tem uma frase do... Acho que... Não sei se é o Jorge Paulo Lema, mas eu já li no livro dele, aquele sonho grande, que ele fala, né? Você é a média das pessoas que você convive. Então, acho que aí tá uma máxima, né? Que você seguiu bem, assim, de cercar de pessoas que tinham o que você queria, em termos de conhecimento, assim, de saber o que essas pessoas fazem. Muito legal. E eu fiz isso naturalmente, assim, sabe? Não foi... Ai, eu acho que vou fazer isso. Eu só percebi, eu só também fui conhecer também o livro dele depois. E eu falei, cara, olha, acertei também. Coisa boa, né? É porque vira natural, sabe? Quando você muda a cabeça, vira uma coisa natural você querer mudar os comportamentos. Verdade. Como que foi pra você essa virada de chave pra começar no mundo dos investimentos, assim, que você indicaria, assim, pro público fazer e também quem vive nessa situação, né? De se ver ali endividado. Puts, como que eu faço pra sair daqui? Dessa nuvem, né? Que às vezes parece que é um negócio que tá ali em cima de você e que você não vai conseguir sair. Então, como que você acha que foi essa virada de chave pros investimentos, assim? E essa organização também, né? Acho que a primeira coisa é, como você falou, sabe, Jennifer? Infelizmente, as pessoas, elas têm a mania, assim, eu também tinha de achar que tá tudo acabado. Tô com dívida hoje, eu vou ser eterna endividada, eu nunca vou ser ninguém na vida, eu sempre vou ser pobre, eu sempre vou ser devedora, coitadinha de mim e tal. E eu não tô aqui, sabe, não é julgando, menosprezando. Só que a gente se coloca nesse lugar muitas vezes de, não tenho condição. Eu tô aqui, aqui é meu lugar e é assim que eu vou ficar e não encho meu saco. Só que as pessoas não percebem que é uma fase, é um momento da tua vida que você pode mudar e que você tá nas tuas mãos mudar, né? E eu não tô, jamais fui hipócrita de dizer, gente, sério, fecha o olho, sonha, acredita, você é pobre, você vai ficar milionária amanhã. Não, não vai, desculpa, não vai. Essa é a realidade. Você pode? Pode, óbvio. Você vai ter que trabalhar muito, vai ter que mudar muita coisa. Então eu não sou dessa teoria de que, sabe, só sonha, acredita, vamos lá. Mas dá pra mudar muito o patamar, dá pra mudar muito a tua vida. E aí esse é o ponto, né? Você sair de um negócio que tá ruim e sustentável pra um lugar onde tá melhor, onde você consegue respirar, onde você consegue ter mais escolhas e opções de vida, mais liberdade também. Então a primeira coisa é entender que é uma fase da tua vida. pode ser uma fase péssima, mas é uma fase. E quando eu falo fase, tem que pensar o seguinte, a gente tá aqui, né, neste pontinho aqui, pequenininho da nossa vida, um centímetro, e a gente tem que pensar que a nossa vida tem mais, sei lá, um metro, sabe, pela frente. Então a gente não pode achar que aquele um único centímetro, ele corresponde a 100% do que você vai viver. Então você tem que ver que aquilo é um momento ruim, que talvez dure seis meses, um ano, dois anos no meu caso, um pouco mais até, mas que depois disso você tem todas as condições de melhorar. Então a primeira coisa é entender também que você, o quanto você tá ganhando, se eu perguntar pras pessoas assim, eu acredito, eu não sei, mas eu acredito que 90% tranquilamente não sabe quanto ganha, acha que ganha tanto, desconfia que ganha tanto, mas nem esquece, sabe, não sabe de verdade, assim, quanto que tira, quanto que desconta, quanto que tá recebendo. Não faz, mas assim, nem ideia do que gasta, é tudo, eu acho que é. Eu acho que eu gasto 50 reais de água, eu acho que eu gasto não sei quanto. E não tem um dado, assim, não tem uma coisa certa, não tem um número exato, fica sempre nesse achismo. Então o negócio é parar de achar, é começar a saber o quanto de fato você tá ganhando, quanto você tá gastando. Porque só você fazendo isso, você já consegue olhar e ver aonde você tá gastando a mais, aonde você podia cortar, diminuir, substituir, aonde você podia melhorar. E aí depois a gente vai pra um pente fino, né, que é mudar algumas coisas, que é fazer um planejamento, que é começar a entender melhor. Mas a primeiro momento, assim, é você entender quanto você tá ganhando, quanto você tá gastando e bater o olho naquilo ali e ver aonde estão os teus maiores gastos e como você pode diminuir isso. Só quando você fazer isso já muda muito a tua vida, já realmente muda, assim, bastante a chavinha. E aí depois pra começar a investir é muito mais fácil do que imagina. As pessoas sempre falam, ah, é porque é poupança, poupança, que horror. É óbvio que a gente sabe que poupança não é uma coisa boa. Mas se hoje você tá com medo, você quer deixar até dinheiro na poupança, que deixe, entende? A questão é, comece guardando dinheiro, é só isso. Se você quer botar numa latinha de cofrinho na tua casa, comece, não me importa. A questão é, juntou? Agora a gente vai entender como que vai investir melhor. Agora a gente vai saber onde você vai colocar melhor tua grana. Porque não adianta de nada a gente ficar, ó, gente, então, o seguinte, a partir de amanhã você vai deixar de comer delivery três vezes na semana, tá? Você vai cortar todo o teu lazer, você não vai mais tomar cafezinho, você não vai fazer isso e você vai começar a investir, tá? Você vai começar em CDB, depois você vai pra uma ação, não vai dar certo. Então tem que ser uma coisa orgânica, né? Tem que ser uma coisa que a pessoa entenda e que a pessoa sinta o prazer, né? Da caminhada, do percurso que ela está fazendo. E hoje você costuma investir em que, assim? Minha carteira, ela é bastante diversificada. Mas, olha, eu vou te falar bem a verdade. Estou fazendo uma reforma numa casa. Foi muito caro. Assim, eu imaginava que eu ia gastar tanto. Eu gastei, sei lá, dez vezes mais. Tá, dez não, mas sete vezes mais, com certeza. É muito caro. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, está tudo, assim, extremamente elevado os gastos. E cada semana é... Ai, o valor do vidro vai subir, o valor não sei o que vai subir. Você fica, calma, pera, não. Então está muito caro. Acabei gastando muito. Então eu não estou me colocando em muito risco nesse momento, em mais. Não estou investindo em tanto quanto eu gostaria. Em investimentos no exterior, eu não estou investindo tanto em criptomoedas quanto eu gostaria. Mas a minha carteira sempre foi muito diversificada entre renda fixa e renda variável, assim, mais tranquila. Só que sempre fui muito mais de renda variável. Até quando eu comecei a investir, e eu não recomendo isso a ninguém, os primeiros investimentos foram em renda fixa para conhecer e tal, mas eu já estava olhando, estudando renda variável desde sempre, assim, desde o primeiro dia. Então a minha carteira sempre foi, pelo menos, mas assim, pelo menos mesmo de 70%, de 70% a 90% em renda variável. Sempre, desde o começo, praticamente, sabe? Mas eu sempre estudei muito, sempre me dediquei muito a entender onde eu estava colocando a minha grana. E aí hoje, devido a essa bela casa que eu estou fazendo, então está sendo, assim, aqueles investimentos mais tranquilinhos, tipo assim, né? Vou ter que pagar as cortinas, vou ter que pagar as pedras, então não dá para eu jogar lá, né? Não dá para a criptomoeda, eu não posso jogar lá num FII, numa ação que eu vou ter que comprar logo, né? Então, está assim a minha carteira hoje em dia. Total. E, assim, tem uma frase que eu guardo comigo desde que eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar muito nova. E eu lembro até hoje que o pai de uma amiga minha falou para mim que nunca ia importar o quanto eu ganhava, e sim o quanto eu gastava. Eu acho que faz bastante relação com o que você trouxe, né? Inclusive, eu tenho uma planilha, a gente tem uma planilha aqui muito boa para planejamento financeiro. Então, pessoal, quem quiser a planilha aí, olha, pode clicar no link aí embaixo do vídeo para vocês poderem fazer o download e começar a organizar a vida financeira de vocês, viu? E quando eu estava na XP, né? Teve até um... Você falou que seu esposo é médico, não é isso? Isso. Eu lembro que a gente estava discutindo sobre o caso justamente de um médico, né? Que ele estava... Fazia plantão ali sem parar, arrumava plantão em todo lugar só para pagar a dívida de cartão. Que é a dívida do cartão dele ali, o cartão que dava, na verdade, os custos mensais, né? Não a dívida que ele tinha, mas o custo mensal dele era maior, era mais que 100 mil reais. Então, se matava ali só para pagar a fatura do cartão. Então, acho que entra muito nisso, assim, né? Que a gente foi falando, não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. A gente estava até numa discussão e falando assim, pô, mas será que a pessoa, sei lá, tem 30 milhões de reais? Será que tem como gastar? Aí eu estava falando, tem. Você vai ver um apartamento aqui em São Paulo de 30 milhões, você dá uma boletada, já era seu dinheiro, acabou. E nem isso, você compra... Tá, vamos lá. Vamos comprar um apartamento mais humilde em São Paulo, num bairro mais ou menos, porque aí está muito caro. Gastou lá, sei lá, 6 milhões no apartamento. Aí você vai resolver reformar, vai colocar tudo do bom e do melhor. Caso vocês não saibam, hoje em dia... Gente, sério. Mobília. Vocês não têm noção o que é o valor disso. Meu Deus, contando um breve relato. Cheguei eu numa loja, porque a minha arquitetura botou realmente coisas muito bonitas, mas tem um programa que faz o desenho das casas e ele dá sugestões. Ela me mandou lá e eu vi, eu fui numa loja aqui em Curitiba, que eu não sabia que era a mais cara que tinha de imóveis. Eu cheguei lá toda lindona. E aí eu bati o olho e falei, caramba, é esse pendente, é esse pendente que eu quero. E são dois que precisavam para a minha sala. Aí eu abraçada já no pendente, falei, quanto? Aí ele, 17 mil cada. Falei, ok, ok. Tipo, vamos procurar um falsificado disso aqui, não, uma imitação. Falsificado, não, não. O que vem e aparece? Gente, é daí para pior. Assim, o negócio é um car... Oi, pode falar. Quando você falou isso, a gente riu, porque a gente estava montando o estúdio aqui, né? E a gente está montando o escritório e a gente montou o estúdio, os móveis, a mesa, a cadeira, os móveis lá da frente também. E aí eu falei, cara, não é possível que está dando esse valor só de imóvel. O que é isso? Tipo, absurdo. Absurdo, né? Nossa, é muito caro. Tipo, uma mesinha de centro, 30 mil reais. Mas é porque é assinada por fulano de tal. E eu... Tipo, é assim. É assim. Nossa, é uma loucura. E é isso. Está muito caro. Aí você vai lá, imagina. Aí você comprou, gastou 10 milhões. Aí você fala, eu gosto muito de casar na praia. Gasta mais um pouquinho. Gosto muito de carro. Compra dois, três. E assim vai teu dinheiro. É claro que dá para gastar. Nossa, se você... Tem aquela máxima também, né? Que se você não cuida bem de mil, você não vai cuidar bem de 10 mil, de 100 mil, de 1 milhão, de 10 milhões, você vai gastar. E a gente até pode ver isso, sabe, Léo? Jogadores de futebol. Jogadores de futebol que eram extremamente ricos lá muitos anos atrás, há décadas atrás, e que infelizmente ficaram sem nada, né? Que a gente sabe que gastaram muito dinheiro, que tem vários vídeos mostrando os caras lá com 20 carros, pagavam um monte de coisa para todo mundo. Infelizmente acontece, né? E se você não presta atenção, teu dinheiro escoa. Principalmente hoje, assim, inflação está alta, escoa muito fácil. Se você não cuida no mercado, você gasta já metade de um salário mínimo fácil, brincando. Você falou isso, eu lembrei de outro caso também, quando eu estava lá na XP, eu conheci um monte de história, né? Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, e beleza, a gente estava lá na XP, pós-expediente, não, vamos para o happy hour, né? Que, sei lá, acho que todo dia a gente ia para o happy hour. e aí tinha um ex-jogador de futebol, que era amigo de um dos analistas lá, e ele foi para o bar. E aquele jogador, ele falou que chegou a ganhar, ele começou a contar a história dele, o analista bateu nele e falou, conta a sua história, quanto você perdeu de dinheiro. E aí ele falou que chegou a ter 30 milhões de reais, e estava ganhando muito bem, e aí o que ele fazia? Festa, fretava jatinho, levava os amigos, não sei o que, não sei o que, aí a carreira dele foi caindo, ele foi mantendo o gasto, e aí quebrou. Ai, que triste, né? É muito triste isso. É, é muito triste. E é bem isso, né? Se você não está prestando atenção onde você está gastando, nossa, vai embora e não volta. Infelizmente não volta, né? Verdade. E pensando aí na sua história, né? Que você trouxe ali do seu marido, que você tinha uma parceria, né? E eu acredito que é essencial também. E nessa sua mudança, assim, de vida, de mindset, imagino que foi feita tudo em construção ali, junto com o seu esposo, é como que você, o que você enxerga, né? Que é o maior erro e o maior acerto, assim, para que um casal consiga conquistar a independência financeira. Acho que a pior coisa, assim, o mais errado que eu vejo é quando uma pessoa acredita, de novo, os achismos, acredita que sabe cuidar muito bem da grana e quer passar essa impressão para o outro, do casal. Então, até histórias, né? E eu acho que histórias são legais porque a gente consegue se ver nas histórias, né? Não é essa, mas eu acho que muita gente vai saber, vai se identificar. Quando eu fazia planejamento financeiro, quando eu trabalhava como planejadora, eu só atendia médico, basicamente. Por quê? Para médico é fácil conseguir dinheiro, eles fazem um pontão, conseguem um dinheirinho, mas é muito mais fácil gastar também. Eles vão lá, passam cartão, passam grana, e falam, ah, tudo bem, qualquer coisa eu faço um pontão. E aí vai indo. E aí eu atendi um médico que ele ganhava mais ou menos, isso há uns cinco anos atrás, cinco, seis anos, ele ganhava mais ou menos sessenta mil reais por mês, porém, de dívida, ele tinha cinquenta e sete mil todos os meses. Só de financiamento do apartamento dele era doze mil reais. Eu lembro direitinho, eu falei, quê? Como assim? Pera. Isso há um bom tempo atrás. E aí ele olhou e falou assim, e eu odeio esse apartamento, eu só estou morando aqui porque a família da minha marida, da minha esposa, ela é do interior, eles são muito ligados em bens, eles acham que eu preciso prover ela, assim, de uma maneira muito, né, muito boa, e aí a gente está aqui, eu não gosto daqui, eu não gosto de nada daqui, eu fiquei bem chocada com aquilo. E aí o marido falou assim, é, mas a minha esposa, coitadinha, ela ganha pouquinho. Eu falei, ganha pouquinho? Eu pensei, cara, ganho, tipo, um salário mínimo? Ele, não, ela ganha seis mil por mês, então eu deixo o dinheiro para ela fazer o que ela quiser. Eu falei, cara, pera, não, pera, seis mil reais por mês não é pouquinho, não é nada pouquinho, é uma coisa muito grande, e eu acho que é esse o problema, as pessoas, sabe, ai, deixa, não vou incomodar, o outro pode estar super bem, o outro pode estar lá ganhando dinheiro, mas ele não sabe da situação, ele está lá, sabe, um do casal está dizendo, não, pode ir, está tudo certo, ai, quer viajar? Não, está tudo bem, quer comprar mais, pode ir, não, gasta seu dinheiro só com você, que eu dou conta das coisas, isso eu vejo que é o erro mais comum, é um dos lados do casal, é, omitir, né, omitir, dizer que está tudo bem, não de verdade sentar e fazer um planejamento, e muito menos chegar e falar, olha, não está rolando, eu não sei cuidar, eu não sou tão bom assim, com finanças, podia me ajudar, ou pelo menos compartilhar ali a situação, eu acho que esse é o pior erro, assim, sabe, e aí fica muito complicado, porque daí, um do casal, por exemplo, essa menina que eu falei, essa mulher que eu falei, ela acreditava 100% que a vida estava maravilhosa, com 6 mil reais, ela podia gastar com o que quisesse, então, teoricamente, a vida dela era linda, maravilhosa, e luxo, tudo bom e melhor, enquanto o marido estava lá, endividado, tendo que trabalhar um monte, sem contar, eu acho que esse é o pior erro, sabe, quando existe franqueza, aí as coisas vão para frente, né, quando existe sinceridade, aí que as coisas vão para frente, e eu acho também que tem que ter, eleger alguém do casal, que se identifique mais, e que goste mais de cuidar, porque os dois também, o tempo todo, os dois mexendo é complicado, os dois tem que estar a par, mas um tem que realmente pegar um pouco mais, só pode deixar, eu pago, eu faço, eu presto contas, a gente conversa, mas eu tomo conta aqui, porque é muito complicado isso de dinheiro, né, um não aceita muito bem como o outro está gastando, ou fica brigando, fica querendo arranjar a justificativa, pedindo ali, é, o que você fez com dinheiro? É, não concordo, acho isso da esteira, então, nada melhor do que a sinceridade, né, e alguém tem que tomar as rédeas, então, que seja a pessoa mais apta a isso, né. E você acha que, para quem tem condições, vale a pena contratar um serviço de planejamento financeiro? Ah, muito, nossa, se eu tivesse o dinheiro na época, eu tinha contratado, porque ia me economizar horas e horas e horas, de quebrar a cabeça, de ficar lá pensando, o que eu ia fazer, onde eu ia cortar, empreendendo sozinha, vale muito a pena você sempre procurar auxílio, porque a gente tem que entender, eu sempre falo isso, poxa, eu sei fazer meu cabelo, eu sei fazer minha maquiagem, eu sei pintar minha unha, a questão é, eu estou disposta a gastar todo esse tempo, para quem tentar chegar no nível profissional, e mesmo assim, será que eu vou chegar nesse nível? não, então, não é melhor eu pagar para alguém que já fez isso, que tem como profissão, e eu focar naquilo que eu gostaria de fazer bem? Então, eu sou muito dessa opinião, se você não sabe, vai procurar ajuda, sabe, vá atrás e, veja outras pessoas que vão te auxiliar, vale muito a pena, porque, às vezes, é uma coisa que você não está vendo, a gente tem a mania de tapar, né, os olhos para coisas básicas, então, eu vejo muito assim as pessoas falando, eu não posso cortar nada, não, olha, tudo, todos os meus gastos são super essenciais, nossa, eu só, só durmo, trabalho e pago boleto, só, então, vamos ver, vamos ver as contas, aí você vai ver, é delivery, adoidado, é aplicativo de carro para você andar três quadras adoidado, sabe, o tempo todo, é academia, que a pessoa não frequenta já há três meses, serviço de streaming, tem pelo menos cinco, a pessoa nem vê, sabe, é um monte de coisa, é um monte de conta, é um monte, é um monte, é um monte, é um monte, serviço de telefone, plano de celular, que é três vezes mais do que você usa, é tudo nos excessos, e a gente não percebe, só que a gente fala, não, é essencial, eu preciso disso, não tem como, e aí a gente, né, fica tapando o sol ali com a peneira, fingindo que precisa daquilo, mas quando tem alguém que eu consegue sentar e auxiliar, e fala, cara, vamos repensar, é bom, né, é muito interessante você ouvir de fora, assim, um terceiro te aconselhando. E você já fez esse trabalho de planejamento financeiro, você faz? Como é que é? Então, eu comecei fazendo, 2016 inteiro, 2017 inteiro, eu só trabalhava como planejadora financeira, aí depois as coisas começaram a dar certo, meus canais começaram a crescer, e aí eu meio que migrei para ser educadora financeira, né, em vez de fazer o planejamento, em vez de sentar e tal, porque eu devo confessar, às vezes, por exemplo, este meu querido cliente médico, que eu devia até ir atrás para saber como ele está hoje, eu gastei, sei lá, umas 12 horas fazendo o planejamento dele, porque daí ia, fazia, daí muda, daí você muda, daí você pensa, daí você quebra a cabeça, e aí você se desgasta, e eu ganhava muito pouco, mas assim, muito pouco, porque eu também não sabia cobrar, na época não existia isso, sabe, era tipo o que veio na minha cabeça, o que eu achava que era ok, então eu ganhava muito pouco mesmo, aí eu estava muito seco cheio, falei, cara, não é isso que eu quero, eu prefiro ajudar mais pessoas de outra maneira, não quero mais isso, hoje eu não faço mais o serviço de planejamento, que é sentar e detalhar, e pode deixar daqui que eu faço, eu te passo a gente conversa, tipo um nutricionista, né, hoje eu faço consultoria financeira, que é sentar, entender o que a pessoa está, qual é o problema, auxiliar, tirar as dúvidas, ó, vai por aqui, vai por aqui, tem tudo isso de opção, explicar, isso hoje eu faço, trabalho como consultoria financeira, mas o planejamento, aquilo lá, meu Deus, olha, não, mas, porque eu também amei a culpa, né, eu que cobrava muito barato, e aí, não tem tanto que ajude, né. O Léo fala muito que você não precisa ser bom em tudo, né, você precisa fazer o que você é muito bom, então, você vai ganhar dinheiro com o quê? Possivelmente com o seu trabalho, então, você tem que focar energia naquilo ali, para você poder investir em conhecimento, sabe, trazer uma pessoa que tem esse conhecimento, contratar uma consultoria da Júlia, que já tem esse conhecimento, sabe, eu acho que é completamente diferente do que você, como você disse ali no início, né, quanto tempo você perdeu, para tentar arrumar o caos, que naquele momento você vivia. Exato, e você acaba gastando muito tempo, dinheiro, juros, né, então, é bem isso. É, eu e a Jennifer, a gente fica nas viagens loucas, assim, às vezes, né, que eu parei assim, e falei, Jennifer, pensa comigo, por que as pessoas ricas são ricas? Ela falou, o cara tem um motorista, mas aquilo não é à toa, ele está no banco de trás, focando o tempo, que ele estaria dirigindo, para, sei lá, estar fechando algum negócio, alguma coisa, que vai trazer um retorno para ele. Então, ele começa a terceirizar, né, tudo, e jogar todo o foco de tempo dele, energia, para o que de fato vai trazer retorno para ele, né, então, acho que entra muito nisso, assim, que às vezes a gente tem a cabeça, ah, eu não vou gastar, sei lá, tantos reais, eu vou fazer, deixa que eu faço, né, tem a questão, né, de gastar demais, mas ao mesmo tempo tem a questão da gente entender que o nosso tempo, ele pode valer mais também para outras coisas, né, então, eu acho que tem que ter também esse equilíbrio, assim, e eu fico viajando muito nisso, assim, né, porque às vezes a gente quer gastar, a gente não quer gastar um dinheiro para fazer uma coisa que, pô, eu faço isso aqui e resolvo, né, mas acho que até numa mentoria que a gente dava, né, que a gente sempre falava, não, deixa que eu faça isso aqui, porque, pô, eu, é muito simples, aí, o cara virou para mim e falou, quanto custa o seu tempo? Aí ele falou, você já pensou nisso? Quanto vale o seu tempo? E você está gastando o seu tempo fazendo um negócio que, que seria muito mais barato se você pagasse, né, então, e assim, e eu falo até, se o seu tempo hoje, né, para quem está escutando, se o seu tempo hoje, você acredita que não vale tanto, a minha indicação e recomendação é invista em você, para que ele passe a valer mais, que é isso que vai fazer você construir riqueza. É, perfeito, é exatamente isso, eu sou, assim, concordo 100%, é, sempre tem alguma coisinha que a gente pode melhorar, mudar, fazer alguma coisa a mais, sabe, Léo, ontem, eu faço triátilo, né, então, eu estava nadando, eu estava, assim, um treino, ai, que eu estava, meu Deus, eu nunca vou sair dessa piscina, eu vou dormir aqui, cheguei lá, estava tomando um banho já, rezando pela hora de ir embora, e eu escutei uma moça sentada, assim, num banquinho do banheiro, conversando com a faxineira, e ai, ela super ingrata, ai, porque eu odeio meu trabalho, porque eu estou rezando para levar as contas, porque eu não sei o que, porque eu não sei o que lá, porque faz 15 anos que eu estou no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e ai, sabe quando você olha e fala, pera, mas você está há 15 anos fazendo a mesma, mesma coisa, você odeia o que você faz, você odeia o teu trabalho, você odeia todo mundo, e pelo que eu entendi, ela tinha processado o trabalho, estava indo numa reunião, inclusive, uma reunião não, lá no julgamento, esqueci o nome lá, e aí voltar a trabalhar no mesmo lugar, tipo, ou seja, não se importava no ambiente estar ruim, ela não se importava com nada, e ela continuava lá fazendo a mesma coisa, por 15 anos, sabe, deu vontade de sentar e falar assim, cara, você já pensou em, sei lá, mudar um pouquinho, fazer alguma coisinha diferente, buscar emprego em algum outro lugar, sabe, sei lá, se dedicar um pouquinhozinho mais, o que você já faz, e aí é isso, eu vejo que acontece muito isso, a gente fica acomodado, tem momentos na vida que as pessoas sentam e ficam acomodadas, e falam, ah, eu já cheguei no meu máximo, e tá bom, não vale a pena, e sempre dá para fazer um pouquinho mais, né, hoje em dia, com internet, com, essa facilidade que a gente tem, principalmente para as redes sociais, não vou dizer que, ai, nossa, que tranquilo, vai lá que você vai conseguir uma especialização de graça, é óbvio que não, vai ter que pagar, mas você consegue aprender muita coisa, você consegue começar a colocar coisas em prática, você consegue mudar as coisas ali um pouquinho, e é como você falou, né, as pessoas ricas, elas são ricas por algum motivo, que elas estão buscando sempre melhorar, entender alguma coisa, você não vai ver um ricaço, tá, até uma vez ou a outra, vai, mas a maioria das vezes, você não vai parar no carro do lado de um ricaço, e ver ele jogando Candy Crush, tipo, caraca, nossa, olha só como eu sou legal, tipo, você não vai ver, entendeu, o cara mandou no selfie lá, tipo, ai gente, você tem muito legal aqui, você não vai, você vai ver o cara lento, você vai ver o cara fazendo outras coisas, então, acho que esse é o ponto, é, o que você está fazendo de diferente, não está fazendo nada? Então, não dá para você reclamar, sabe, como você está reclamando de algo que você não está mudando, um pouquinho de autorresponsabilidade das pessoas também agirem, né, agirem por elas e não responsabilizar os outros, é, acho que casa muito bem com o que você falou, né, o que que você está fazendo na sua vida, e vendo um pouquinho dessa história, Júlia, eu vi que você participou do aprendiz, né, do Roberto Justus, como que surgiu essa possibilidade, como foi essa experiência? Ai, meu Deus, que eu compro por onde começamos, bom, essa foi uma edição diferente, né, porque acho que fazia cinco anos que tinha sido o último episódio, o último episódio acho que tinha sido com celebridades, e aí o nosso foi influenciadoras digitais, então, o convite surgiu deles, eles que vieram atrás, eles que convidaram todo mundo, não foi, não fomos ninguém lá do programa que se inscreveu, né, e assim, na época, eu ficava meio assim, porque obviamente, todo mundo já sabia a fama dos justos, né, de ver os programas, e tal, você fala, meu, eu vou ser humilhada, vai ser a coisa mais horrível do mundo, meu Deus, né, minha família também, meu Deus, não faça isso, você vai sair mal, e aí eu falei, cara, também se eu não for, vai ser muito pior, porque eu vou ficar o resto da minha vida, e se eu tivesse ido, ai, se tivesse, sim, 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 eu falei, quer saber, eu vou, fui, mas assim, eu não gostei muito, sabe, eu não gostei muito, eu já falei isso várias vezes, não tem o menor problema, a experiência foi legal, mas eu acho que várias coisas me fizeram não curtir tanto, eu acho que o momento de vida que eu tava, onde talvez eu estivesse um pouco mais insegura naquele momento, sabe, eu tava caminhando na minha jornada, sei quem eu sou hoje, óbvio, óbvio que hoje eu estou caminhando para a minha jornada de amanhã, e essas coisas filosóficas, né, mas eu sinto que eu tava ainda ali meio que desbravando, sabe, mesmo quem eu era, eu tava num momento assim, meio de, ai, vai, não é exatamente um reality show, é, mas não é, sabe, é uma coisa super séria, só que eu esqueci meio que era um reality, sabe, que precisa ter a outra parte, que precisa ter algumas coisinhas meio chatas, e eu acho que eu não fui muito preparada para isso, assim, então, eu também cheguei lá, encontrei um amigo meu lá, né, na época, e eu falei, que bom que você tá aqui, meu Deus, que coincidência, e foi a maior decepção da minha vida, então, aquilo só me fez afundar mais ainda, sabe, então foi, foi uma experiência assim que, não foi das melhores, né, e eu ainda tive que encerrar todos os contratos que eu tinha, então, na época eu tava com alguns contratos, com bancos, e pessoas muito legais, sabe, coisas bem bacanas mesmo, e eu tive que encerrar os contratos, porque tinha os patrocinadores do programa, e aí eu pensei, não, tudo bem, eu vou, vou conseguir tudo de volta, não é mesmo? Não consegui nada, tipo, nada, porque infelizmente o programa não foi muito bem, né, então eu não consegui nem seguidor, nem dinheiro, nem nada, então, foi essa a minha experiência, mas assim, se eu tivesse que voltar hoje, eu não sei se eu voltaria, sinceramente, não, se eu tivesse que voltar, eu ia voltar uma pessoa muito diferente, assim, mas muito diferente daquela pessoa que eu fui, sabe, porque o tempo vai nos amadurecendo, né, vai mostrando as coisas, assim, mas é difícil, você viveu, não é uma experiência muito fácil, não, tá, porque, sabe, Jennifer, lá tinham dois grupos, a gente tinha mais ou menos 18 pessoas no total, e às vezes as provas duravam três dias, tipo, a gente começava às sete da manhã, ia até às nove da noite, literalmente, trabalhando, e isso era passado no programa, tipo, em dez minutos, sendo que no meio tinha comercial, tinha um monte de coisa, então, é muito assim, ó, se, por exemplo, a câmera me pega duas vezes, assim, pronto, você é a sonolenta, se a câmera te pega muito assim, tipo, pronto, você é o bravo, sabe, você é não sei o que, então, não dá nem para você se expor direito, e foi até interessante, porque as pessoas que vinham nas minhas redes sociais, são muito diferentes, eu falei, sim, né, editado, tipo, tinha um monte de gente, eu mal aparecia, tinha programa que eu só parecia, e pronto, acabou, então, é isso, assim, foi uma experiência, podia dizer que foi uma experiência. Às vezes a gente fala, tem situações que a gente passa, né, a gente conversa muito, se pudesse voltar atrás, você faria, né, né, umas coisas, assim, que a Jennifer perguntou para mim, você faria isso? De novo, eu falei, faria, porque eu só ia saber como foi, se eu tivesse feito. Você só está aqui hoje, porque você fez, né, também. Exatamente, dando certo ou errado, errado a gente aprende, né, a gente vê como as coisas são, e como é que, e a gente vai ganhando experiência, a gente aprende muito mais com os erros, do que com os acertos, então, acho que... É, com certeza. E, Júlia, eu queria fazer uma pergunta para você. Antes de mais nada, pessoal, deixa o seu like e o joinha aí, que é super importante, tá, para a gente, para que esse conteúdo ganhe relevância aí, e, bom, aqui a ideia no Etemani, né, também é falar sobre empreendedorismo, assim, porque eu acho, eu amo empreender, assim, quando eu saí da XP, eu tinha o conhecimento de mercado, eu falei, eu agora, eu vou abrir a minha empresa. Eu não tinha noção, que eu tinha que entender de marketing, de gestão, de dados, de, e eu tinha que aprender um monte de coisa, assim, que era fora do meu mundo, né, então, foi um sofrimento, de aprender, tomando risco, né, e fazer as coisas andarem. Eu queria saber como é que, como é que a Júlia, empreendedora, você sempre teve esse lado empreendedor, como é que você se capacitou aí, para ser um empresário bem sucedido? É zero lado empreendedor. Nunca. Eu, eu, quando eu comecei com as minhas coisas, eu, na verdade, eu não via como empreendimento, sabe, eu não pensava nisso como empreendimento, eu pensava, meio que, ah, um trabalho, sabe, não como estou empreendendo, vou criar coisas, formas, era quase como uma CLT para mim mesma, sabe, é estranho isso, porque você não consegue desvincular essa ideia de, cara, eu vou empreender, eu vou ter meu negócio e tal. Mas, né, por outro lado, desde o começo eu pensava, eu preciso profissionalizar também. Então, assim, desde o primeiro mês eu já tirei CNPJ, e, gente, me desculpa o que eu vou falar, mas eu nunca peguei MEI, nunca na minha vida eu peguei MEI. Por quê? Eu descobri o valor do MEI, que era, sei lá, 80 mil, 88 mil, eu acho hoje. Eu, ele falei assim, o quê? 88? Não. Não. Dá uma média de 6 mil por mês? Não. Não, 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 porque eu quero muito mais que isso. E eu vou alcançar isso, mas muito mais rápido. Não vou nem me dar o trabalho. E eu fui lá e tá, abri, já não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. E eu acho que esse tipo de coisa assim, são pequenas coisas que vão crescendo você, sabe, que vai, vai te dando aquele ar de, vai, vamos crescer, vamos acontecer, vamos aumentar, vamos faturar, sabe? e aí eu fui entendendo aos poucos, era uma etapa por cada vez. Então, eu abri a minha fanpage, eu pensei, ok, então eu tenho que ter um site, para as pessoas poderem comprar fácil. Para eu ter um site, talvez seja legal ter um CNPJ, né? Para eu ter um CNPJ, eu tenho que ter uma logo, um nome. Para eu, isso, aquilo. E as coisas vieram pipocando, sabe? Uma coisa depois da outra, foi muito natural. E aí, foi vindo, surgindo, e eu tenho uma coisa muito engraçada aqui em casa. Acontece muito, talvez a Jennifer entenda isso. Aqui em casa eu falo assim, olha, a gente precisa, digamos, fazer vídeo para TikTok, tá? Besteira, TikTok não presta. Isso aí é coisa de criança, não vai dar certo. Uma porcaria, esquece. Seis meses, depois, um ano depois, meu Deus do céu, eu tenho que fazer vídeo para TikTok, amanhã, faz cinco já, é assim, Jennifer? É assim? Porque sempre tem alguém assim. Cara, eu acho que quando começou o TikTok, a gente não deu muito crédito, né? A gente não deu muito crédito. O Léo ainda fazia uns testes, e eu ficava, tipo, nossa, é só dança, né? Eu não conseguia enxergar um valor naquilo ali. Ah, então é você que é o outro ponto. Não, eu não conseguia ver, só que depois o tempo foi passando, e o Léo, apesar dele, ele gosta muito de live, ele gosta muito de fazer esse conteúdo interativo, mas ele não é o especialista que gosta de fazer um vídeo, por exemplo, específico para o TikTok, um vídeo específico para o Instagram. é mais assim, ah, vamos fazer um conteúdo para o YouTube, e dali a gente vai fazendo os cortes, né? Só que às vezes tem algumas plataformas que exigem que você dê essa atenção para aquele formato de conteúdo. Então, assim, o que eu vejo, percebo aqui, é o trabalho de convencer, às vezes, que precisa fazer um certo tipo de conteúdo, para você convencer, sabe? Tem que argumentar muito, trazer número, porque senão também hoje ele que não vê valor. Mas para um analista, se não tiver número, não vale de nada, né? Tipo, já era, nem me mostra, nem fala. É verdade. E vocês fazem muito cálculo, assim, eu não sei se hoje você ainda, se atua só com consultoria, se você também tem algum tipo de certificação, mas independente da certificação, eu acho que quem está mais acostumado, assim, com o conteúdo mais técnico do mercado, é muito cálculo, não é não? Vamos fazer aqui uma conta. O Léo, para você ter uma ideia, até a conta de quanto tempo ele fica no elevador, ele faz. Pior que é mesmo, eu fiz. Eu falei, Jennifer, é um absurdo, a gente, a gente que a gente mora no 26º, né? Eu falei, olha o tempo que a gente perde, aí eu fui cronometrar, o tempo que o elevador demorava para chegar, e o tempo que ele ficava congestionado, eu falei, a gente perde, eu nem me lembro qual foi o cálculo que eu fiz, mas eu mostrei que a gente perdia, no três dias, eu acho, no elevador, por ano. Eu falei, olha que absurdo isso. Só que eu tenho essas loucuras, assim, né? Eu já vou numa planilha ali, já começo a fazer projeção, já me perco, eu faço um negócio muito louco. Às vezes as projeções, é tudo errado também, mas eu faço, então... Eu te entendo, eu também faço isso, tipo, por umas coisas erradas, eu falo, gente, olha que horror, tá, calma, não é possível. Por exemplo, aquelas contas de vestibular, né? Qual a velocidade média que o ciclista passou? Você fala, 450 km por hora, é óbvio, daí você fala, não, pera, tem alguma coisa errada aqui, não tá certo isso. Mas eu te entendo. Mas é isso, assim, sabe? A gente sempre aqui, em casa, foi muito assim. Então, eu falava, vamos fazer? Não, 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 porque é melhor fazer outra coisa. E aí, eu chegava lá, a água batia na bunda, agora vamos correr, agora corre. Então, sempre foi assim, sabe? E não sei de onde vem esse mim, eu bato o olho e falo, cara, eu acho que preciso fazer isso, eu acho que preciso fazer aquilo. E é claro que eu não sou sempre antenada, mas eu acho que eu tenho um pouco mais de tino, assim, eu fico muito mais esperta com o que as pessoas falam. E eu acho que isso vem muito das pessoas conversarem comigo, né? Das pessoas falarem o que elas têm, o que elas procuram. Então, eu acho que o meu lado empresarial foi muito disso, de sentar e ouvir quem tá meio me seguindo, de sentar e ouvir quais eram as demandas, os medos, as dificuldades, e começar a bolar coisas ali e falar, como que eu posso ajudar? Como que eu posso ajudar e ganhar dinheiro com isso? Como que eu posso crescer, né? E ir unindo as coisas. Então, hoje, assim, é muito legal. Quando eu começo a perceber que tem algum ponto que as pessoas estão pedindo muito e eu não tenho uma resposta pronta, principalmente no meu Instagram, se a pessoa chega e fala, Júlia, eu queria tal e tal coisa, tal e tal produto, e eu não consigo dar uma resposta pronta, uma resposta até programada já no Insta, eu falo, pera, eu tenho que ir atrás disso, tipo, pera, né? E aí eu começo a pensar, vale a pena ou não vale a pena, mas é isso que eu busco hoje, sabe? E eu já aconselho muito, a pessoa fala assim, ah, eu queria tal coisa, eu não tenho, nunca fiz, não, mas peraí, tá, é tanto, já faço, já crio, já tá aqui, vamos lá, bora, e é isso, assim, eu acho que as coisas também vão melhorando, né? Você vai ficando mais escalejado, você vai se jogando, ah, claro, claro que eu faço, uma vez eu conheci uma repórter aqui em Curitiba, ela trocou de emissora de TV, e aí a emissora perguntou, você tem experiência com ar, com aéreo, tipo, gravação em helicóptero e tal, e ela, claro que isso, nossa, óbvio, vivia fazendo isso, ela tinha andado de helicóptero uma vez na vida, tinha se cagado de merda, e aí ela, óbvio, e aí é isso, né? Pronto, tá lá, aí conseguiu, depois você se vira, pra perder o medo de fazer, mas o importante é você, claro, tô aqui, o importante é você tentar não dizer não, né? E buscar uma solução pra aquilo. Que é o desafio de empreender também, né? É você, é você aceitar os desafios, tá sempre melhorando e inovando também, né? Então, acho que, acho que essa é a jornada. E, Júlia, qual que foi o maior case, assim, da sua vida? Um acerto, assim, em bolsa, né? Que mudou o jogo da sua vida. Eu não sei com qual intuito você monta a sua carteira de investimento, se é pra acúmulo de patrimônio, óbvio, né? Que no final das contas é isso também, ou se é mais pra recebimento de dividendos? A minha ideia é sempre acúmulo de patrimônio. Eu acho que isso veio muito da educação que eu tive, da formação que eu tive. Engraçado falar educação porque eu não tive educação, né? Da educação pós-endividada, né? Quando eu comecei a participar de sites, fóruns que eu mencionei pra vocês. Ela era muito focada em junta, guarda, longo prazo, é isso, fundamento, mantenha, boas ações. Era muito isso, sabe? Então, eu sempre fui muito, muito, assim, Warren Buffettiana, mais ou menos assim. Tipo, compra, é bom, mantém, fica lá, sabe? Feliz da vida. E em 2003, 2014, 2014, tava rolando a WEG. E aí, a galera, nossa, a galera fala muito mal da WEG na época, mas muito mal. Falando que ela tava muito cara, que ela tava muito absurda, que a WEG era uma porcaria, que blá, 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 aquelas coisas de sempre. E eu comprei. Eu falei, cara, eu estou vendo os fundamentos, eu acho que ela tá uma boa empresa. E aí, na época, eu paguei quase, assim, 300 pros dias de hoje, porque como ela desdobrou, né? Hoje já tem o valor desdobrado. Mas seria equivalente a eu ter pago, tipo, 4 reais, um pouquinho, nela. E hoje ela tá, tipo, 20, 6, 20 e pouquinho reais. Ela me rendeu, nos últimos 5 anos, mais de 400%, assim, sem fazer porcaria nenhuma, né? Tipo, sem fazer nada, nada. Você só joga lá e mantém e tal. Então, esse foi, assim, uma ação que me trouxe muito lucro, muita tranquilidade, que não é isso, sabe? Tipo, tá lá, é uma boa empresa, gosto muito dela. E eu comprei, assim, num time muito bom. Então, eu acho que a WEG, assim, foi uma empresa que eu olhei pelos fundamentos e eu não ouvia a galera que ficava, na época, dizendo que ela tava alta. Imagina se eu tivesse ouvido, né? Porque a vida é assim, né? Nossa, muito cara. E aí ela chegou até, depois de desdobrar, daí a 40 reais, praticamente, né? Então, essa foi uma ação que foi muito, muito, muito boa mesmo, minha. Fora os dividendos, né? Tem várias outras que me pagaram muito os dividendos e tal. Mas eu acho que, de crescimento, essa foi um case, assim, que eu fiquei bem feliz de ter ouvido meus instintos. É, eu acho que... Acho que tem uma mágica aí por trás de dividendos que as pessoas não olham, né? Que é, na medida em que a empresa vai crescendo, que ela vai pagando mais lucro, você vai recebendo cada vez mais dividendos. Então, assim, eu peguei um case da Taesa, né? Eu tava fazendo estudo de diversas outras ações. Se você tivesse investido há cinco anos atrás, você ter recebido agora 44% do seu valor, o seu capital inicial que você investiu, só em dividendos, né? Então, as pessoas, às vezes, veem que eu falo de opções, acho que é o... Acho que é mais a parte de trading, é o que a gente chama de bingueiro, né? Que é o comprar, vender, vender, comprar, ficar girando ali capital. Mas eu tenho muito essa visão de longo prazo, porque eu vejo a Bolsa como o melhor lugar pra gente construir renda passiva. E eu vejo como um dos piores lugares para ganho de capital. Por quê? Porque eu acho que ganho de capital, ele tá fora da Bolsa. Então, você tem que tomar risco, empreender e trabalhar muito. Então, aí, onde tá o ganho de capital? Na Bolsa, na medida em que se aumenta o seu retorno, e a gente consegue ver isso, até se você pegar a teoria moderna de portfólio, se for olhar aquele estudo que Marcovides fez, na medida em que se aumenta o seu retorno, se aumenta de forma desproporcional ao risco. Então, eu acho que o ganho de capital tem que estar aqui do lado de fora, empreendendo, trabalhando muito, investindo em você mesmo, e a Bolsa como um lugar de renda passiva. Então, eu gosto muito de ter essa visão de longo prazo, essa construção de uma renda passiva, que vai me garantir tranquilidade lá na frente. Aí, eu pergunto, Léo, mas onde é que entram as opções, então? As opções é uma ferramenta para você otimizar a sua carteira. Você consegue acelerar esse processo de construção de patrimônio no longo prazo. Então, assim, essa é a minha tese de investimento. Então, é importante, e eu acho que é importante que cada um tenha a sua tese de investimento bem definida. Eu achei legal o que você falou, porque, assim, ganho de capital é seu trabalho, é você, a Bolsa é para turbinar, e aí as opções, como você disse, é tipo aquela caldinha da cereja, né? Tipo, está aqui, você já está ganhando, é só para dar uma turbinada. Mas você sabe que a Thaísa era a minha segunda, que eu já ia falar, é uma empresa que me pegou muita coisa. Já estava aqui na minha cabeça. Ah, é legal. Inclusive, o Léo foi meu professor aí, né? Ainda é. O meu professor no mercado financeiro. Eu também acredito muito, assim, nessa construção, na potencialidade das opções na sua carteira, sabe? A gente sabe que a gente é totalmente subnichado, mas eu acho que as opções, elas conseguem potencializar muito os seus resultados na Bolsa, sabe? E você agora falou aí, né? Deu sua opinião de quais que... Deu sua opinião, não. Você trouxe qual que foi o seu maior acerto, assim, na Bolsa. Se a gente fosse falar um pouquinho, qual foi o seu maior erro, assim, nos investimentos que você cometeu? E o aprendizado que te trouxe, assim, que seria? Boa. Eu tive duas, na verdade, uma ação há muito tempo atrás, que ela começou a cair os fundamentos, assim, eu falei, ah, tá, beleza. E aí, eu nem lembro, foi mais no começo, assim, eu, de verdade, nem lembro o quanto que foi, nem lembro direito qual que era. Era, tipo, de equipamentos, assim, de... Não era a WEG, mas era de... Setor de máquinas? É, tipo, isso, isso, máquina, maquinário, isso aí, isso, isso. Vamos considerar que é a indústria e maquinário, isso aí. E aí, eu ouvi o mercado também, eu ouvi a pessoa, mas eu, tipo, tinha a mínima experiência, eu ouvi o pessoal falando que estava ruim, eu vendi, né? E eu falei, ah, tá bom, nem dei bola. Aí, depois, ela voltou a crescer, e eu fiquei muito puta, porque eu ouvi o pessoal, e ela, tipo, foi um momento ridículo, assim. E aí, eu fiquei muito chateada. Mas uma outra, essa, sim, essa é muito chique, foi a Cielo. Mas eu tenho uma justificativa muito boa para ela, né? Porque, veja, há muitos anos atrás, a Cielo nadava sozinha, de braçada, porque a gente não tinha ninguém. E não tinha ninguém, não tinha maquininha, não tinha nada. Tipo, era só a Cielo. Então, você ia num lugar, você passava maquininhas da Cielo, você fazia tudo da Cielo, era Cielo, Cielo, Cielo. E aí, eu não me liguei. Quando ela começou a perder o lugar, quando começou a ver todas as outras, a Cielo começou a perder participação, quando a Cielo começou a cair, eu falei, não aguenta mais um pouquinho, né? Daí, eu acabei tendo um prejuizinho ali com ela. Mas eu também não aguentei muito, eu falei, cara, realmente, agora eu senti que ela perdeu a vantagem competitiva que ela tinha, não vale mais a pena manter. E aí, eu vendi. Mas aquela ali, essas duas funas que me ensinaram. A primeira, para você lembrar, eu nem lembro qual que era direito, era desse segmento, sabe? Eu, tipo, comprei por indicação, ouvi, ok, achei que o pessoal estava certo, e vendi, depois a empresa voltou a subir, porque não tinha nada a ver, não tinha perdido fundamento nem nada, era coisa da Bolsa, né? Muito inexperiente, há muito tempo atrás. E a outra era a Cielo, que aí não tinha vantagem competitiva mais, já não estava mais tão legal, e falei, é, vamos manter mais um pouquinho. E aí, a Cielo, só para... Está engraçadinho, né? Quando o Facebook voltou, falou assim, agora vai ter Cielo Pay. Durou dois dias, literalmente, que eu lembro, foram dois dias. Eu falei, caraca, Cielo Pay, agora vai estourar, agora vai voltar a minha açãozinha. Aí, durou dois dias, porque daí foi empugnado lá, sei lá, por que que eles tiraram Cielo Pay. Eu falei, é, não vai dar mesmo, vai ter que vender isso aí mesmo. Cielo. Eu levo muito em consideração, né, a questão de risco como, principalmente quando a gente fala de longo prazo, né, como o Value Investing, eles abordam, né, que risco é a probabilidade de você ter uma perda permanente. Seria o quê? Basicamente, uma empresa quebrar. E você tem os movimentos intermediários, que são as quedas, as altas, que, na verdade, eles são prejuízos e ganhos temporários, né? Então, o exemplo que eu uso clássico disso é, por exemplo, um tesouro IPCA para 2035. É um título de renda fixa que em 2035 você vai receber o seu montante ali e ok, você vai receber a rentabilidade. Só que a gente vê, ou já viu diversas vezes, esse título cai no meio do caminho aqui, 40%. Então, muita gente que fala, pô, vou botar o dinheiro nesse investimento aqui e o título cai 40%, tem gente que faz a liquidação ali e transforma uma perda temporária em uma permanente, né? E a permanente, de fato, seria se o governo desse o calote. Então, ali você teria uma perda permanente que a probabilidade é muito baixa. Então, eu gosto bastante, assim, diferenciar isso daí. O mercado é muito louco porque tem empresa que vai ser muito boa e que vai passar por um momento ruim e depois vai voltar a ser boa de novo, né? Então, é até uma recomendação, assim, para a pessoa física é cuidado para não cometer o erro que a maioria faz, né? Que é comprar na alta e vender na baixa, no desespero. Então, é o que a gente mais vê acontecer. Pessoal desesperado, o mercado está caindo, realizou ali no desespero, no pânico e depois quando está tudo subindo, o cara fala, pô, estou de fora dessa oportunidade aqui. Aí, ele quer comprar quando está lá no topo, né? Quando está tudo caro. Então, ter bastante cuidado com isso daí, né? Exatamente. Que, inclusive, essa forma, né? Que eu, principalmente essa tese que eu trabalho usando as opções para a gente gerar renda, né? E com a renda que a gente gera a partir das ações, a gente vai colocando algumas operações mais agressivas para tentar melhorar essa rentabilidade ou amortecer a queda dos ativos para gerar mais caixa e comprar mais ações. Foi um método que eu desenvolvi que é chamado de sistema diamante, né? Julia, na sua opinião, qual que é o maior erro, assim, que o investidor iniciante acaba cometendo nos investimentos e como evitá-lo? Eu acho que é o que ela falou. É justamente isso. Primeiro é comprar com indicação, né? Não sei o que que é. Não sei nada, fundamento nunca nem vi, não sei nem onde investe, o que que faz. Esquecer que tem uma... Se a gente está falando de renda variável, né? Principalmente. Esquecer que tem uma empresa ou tem um imóvel, que tem pessoas, que tem serviços e produtos atrás, não é só um papel, né? Que, do mesmo jeito que o seu trabalho, você não vai trabalhar todos os dias, a empresa, todos os dias é ruim, todos os dias é boa. Tem dias que você vai fechar contrato, tem dias que você não vai fechar, tem dias que vai ser ruim, mas o importante é o crescimento, é ver como que essa empresa vai indo no longo prazo. E as pessoas, elas entendem isso, né? Elas esperam que as coisas sejam sempre boas, sempre crescendo, que nunca possa ter uma leve queda, que nunca pode acontecer nada de ruim. E aí, comprou sem entender, pagou caro e teve prejuízo e vendeu desesperado. E aí, sai por aí falando mal. Acabou o seu cassino, porque não sei o que, e daí vem aquelas coisas de sempre. Porque vocês só querem pegar meu dinheiro. Daí você fala, mas eu não peguei teu dinheiro, você não deu pra mim investir. Tipo, você fez isso, você só quer vender curso. Mas eu não vendi curso pra você, você não é meu aluno. Se você fosse meu aluno, você não ia ter feito isso. É, mas vocês não sei o que, sabe? Daí vem essas coisas, que a gente já tá acostumado no mercado, né? Que é sempre a terceirização da culpa. Tipo, não, mas a culpa é sua, sabe? É você que postou aquele Reels dançando, sabe? É você que escreveu aquilo. É você que é o culpado. Então, eu acho que é muito isso. É não saber o que você tá fazendo e aí depois justificar como uma coisa muito louca, sabe? Que os outros são culpados e você acabou tendo prejuízo. Acho que esse é o principal erro, sabe? Comprar sem saber. E aí, o segundo erro é também isso, né? Comprar sem saber, sem entender os riscos, né? Então, trazendo, por exemplo, pra renda fixa, falei de renda variável, né? Comprar na alta e tal e não entender. E renda fixa é muito olhar só a caixa, né? Nossa, eu vi esse pré-fixado aqui, ó. Treze e pouco por cento ao ano. É isso. Aí você fala, tá, mas pra quê que é isso? É pra minha reserva de emergência. Você fala, tá, mas não, não é assim. Ah, mas tá pagando mais. Olha aqui. Tá, mas, então, não é assim. Nossa, IPCA, o e-credo tá baixo. Tá, mas é pra 2035, 40... Não, 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 não. Eu vou pegar aqui o SELIC. Então, é mostrar que a taxa é muito importante pro objetivo que você quer. Se o teu objetivo é curto prazo, você procura a melhor taxa pra aquilo. Você quer uma coisa diferente, você tem que buscar a melhor taxa, o melhor risco pra aquele outro objetivo. E eu acho que é isso. É mostrar que a gente não pode investir por indicação, não pode sair por aí desesperado em comprar, né, achando que é a última oportunidade do mercado que precisa ser hoje, senão nunca mais. Tentar segurar as emoções, porque dinheiro e emoção não combinam. A gente não pode se apaixonar pelos nossos investimentos. Se deu ruim, vende, né. Se uma coisa antes que era ruim ficar boa, você compra, tipo, sei lá, a Oi, ficou ruim. De repente, ela mudou, ficou boa, maravilhosa. Vamos rever os conceitos, vamos sentar, vamos olhar, vamos entender o que aconteceu, né. Mas não dá pra se apaixonar e entender os objetivos, né, que existem investimentos pra cada objetivo. Acho que esses são os principais erros, assim, que eu vejo hoje em dia, né. E, claro, eu não vou dizer erro, que é um terceiro, mas eu não digo que é erro. Mas que é desconhecimento. Ah, porque eu não vou tirar da poupança nunca porque a poupança é mais segura. É só desconhecimento. Eu, hoje em dia, assim, eu já fui muito crítica, mas hoje em dia eu falo, cara, não é um erro. Você juntou dinheiro? Maravilha. Você não tá devendo? Maravilha. Agora, você tem que entender que tem coisa melhor, mas não é um erro. Você juntou dinheiro? Não entende? Parabéns, é o primeiro passo. Mas fala, ah, é porque não é seguro. Banco digital não é seguro. Daí você explica pra pessoa que até a carteirinha do plano de saúde dela, hoje, tá com todos os dados na nuvem, sabe? Ela não entende. Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse é muito o nosso papel de educar, de ensinar e falar, ok, pode ter confiança pra fazer essas coisas aqui. Eu falo que existe um problema, normalmente, de disposição bilateral. O que que é isso, né? Às vezes, a pessoa tá disposta aos ganhos, mas ela não tá disposta ao risco. Então, você fala do risco, a pessoa bota o dedo no ouvido, assim, e você fala do ganho, ela fala, opa, como é que é? Tem a possibilidade de ganhar isso? E aí, você tem o risco daquilo acontecer, né? A gente, como analista, acontece muito isso. Quando eu passo uma recomendação, eu explico todos os riscos, qual que é o risco e boto uma observação. Se você não está disposto ao risco, não faça. E o que que é disso? As pessoas falam, ah, eu tenho disposição a risco. Quando o risco acontece, o que é que ela fala? Putz, eu não deveria ter entrado nisso daqui. Se você tem esse pensamento de eu não deveria ter feito isso, é porque você não estava disposto ao risco. Se não, você bate no peito e fala, não, beleza, aconteceu, era esse o risco que eu tava tomando e vamos pra frente. Porque coisas boas e coisas ruins vão acontecer o tempo todo. A gente fala, né, que o analista, o educador financeiro, ele se transforma, ele vira, ele se transforma de gênio em jegue em três dias, né? Então, é... Às vezes é mais rápido do que isso. Ah, muito mais. Nossa. Às vezes no mesmo post você posta, né, você fala, olha, essa empresa ainda é boa, viu, sabia? Ela só está passando por uma leve queda. Tem gente que vai falar, cara, é isso, óbvio, eu já sabia. E os outros falam, você é uma burra, você é uma idiota. Você sabe que em 2014, 2015, quando a Selic estava alta, né, que nem está agora, o pessoal só ficava fazendo, faz vídeo sobre CDB, faz vídeo melhor tesouro. Era só isso que pediam pra mim, mas o tempo todo. Quando eu comecei, já em 2016, 2017, devido a essa alta, a Selic ainda estava alta, entendeu? Me confundi inteira. Vou explicar de novo o que aconteceu, que eu me embolei. 2014, 2015, Selic é altíssima. Quando eu comecei a gravar vídeo em 2016, 2017, a Selic ainda estava alta, a renda variável estava inquieta. E o pessoal só queria saber de renda fixa, então eles ficavam lá. Faz vídeo do melhor tesouro, faz com a melhor CDB, CDB é tesouro, não sei o quê, LCI, 100% CDI, 120%, e era só isso. E aí eu falava, gente, então vamos falar sobre bolsa, vamos falar sobre ações. E eu não estou brincando, eu recebia vários comentários, vários, mas alguns, assim, que eu lembro até hoje me xingando, mas assim, xingando de coisas de, tipo, muito pesadas, tipo, muito, muito, muito pesadas mesmo, porque eu estava falando sobre bolsa e eu não devia falar sobre bolsa, eu devia falar apenas sobre renda fixa, porque blá, 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 blá. Então é bem isso, enquanto alguém olha para você e fala, é isso, claro, eu entendi, eu estou aceitando, eu entendi que é esse o rumo, outras pessoas vão falar, cara, você é uma FDP, tipo, você vai morrer porque você está falando sobre isso, literalmente, né, então é isso, e essa é a beleza do mercado, né? O famoso engenheiro de obra pronta, né, acho que a gente tinha uma série pequena, eu não lembro o nome agora, mas era o, ai, o cara era, não era analista, não é essa palavra, é um guru do tempo, e aí ele sempre previa o tempo, acho que é granizo a série, será? Enfim, ele sempre previa o tempo, em 20 anos ele nunca havia errado, não é? E aí, um belo dia, assim, em 20 anos ele nunca tinha errado, ele errou a previsão, falou que não ia chover, que não ia chover, né? Ele falou que não ia chover, que ia fazer o final de semana de sol, ele era aclamado, assim, era super celebridade e tal, e aí choveu, teve uma puta de uma tempestade, que destruiu tudo, não sei o que, no outro dia, quando o cara saiu na rua, tava todo mundo querendo matar o cara, pegar ele, ele teve que sair fugido, aí, até que ele acertou uma recomendação do tempo, que salvou lá a cidade dele, ele voltou a ser aclamado, assim, mas é uma sátira, não é? Esse filme, esse filme, assim, mas a gente, a gente viu, assim, como se encaixa, não só no mercado, mas na vida mesmo, né? As pessoas sempre terceirizam a responsabilidade, né? Elas querem os ganhos e terceirizam ali a responsabilidade do risco, né? Exatamente. Nossa, vamos procurar essa série, gosto de séries curtas. Se você consegue citar pra gente, assim, três mentes brilhantes que você admira e explicar o porquê, tipo, pode ser qualquer pessoa do mercado financeiro ou não que te servem de inspiração. Olha, Jennifer, essa é uma pergunta complicada e eu vou explicar o porquê. Eu já falei muito, há muito tempo atrás, eu falava assim, eu gosto muito de fulano, ciclano e deltrano. E aí, passava uma semana, fulano foi indiciado, ciclano, sonega, não sei o que, e aí eu ficava com uma cara, tipo, não, era outro, nada a ver. Aí, hoje... Sobredome era diferente, né? É, tipo, nossa, tá, não. E aí, até um tempo atrás, eu fiz uma live com um cara, ele falou, três pessoas que você admira, e eu falei os três nomes, e assim, um deles, eu vi na hora, eu não tinha me ligado, eu não conhecia muito bem o cara, ele é um guru, assim, sabe, na internet. E aí, o cara, eu falei o nome, ele, tipo, hum, ah, e aí eu expliquei porque eu gostava daquela outra pessoa, assim, e aí ele ficou meio assim, um puta, eu falei, não, não entendi, whatever, tanto faz. Aí eu falei de outras duas pessoas, mas que, cara, nossa, deu muito ruim. Então, assim, eu não posso dizer, assim, quem eu gosto, quem eu admiro, pessoas, porque eu já, 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 já tô gato escaldado disso, eu falo, todo mundo é legal, todo mundo é chato, é isso aí, né? Mas eu gosto muito, assim, aquelas coisas bem clichê, né? Pessoas que eu gosto muito, que eu acho bem bacana, deixa eu pensar, minha mãe, meu pai, você. E pode ser também, né? Que eu acho que são pessoas fundamentais, aí, pra base da nossa vida, mas é... Não, mas é brincadeira. você se inspira, assim, em... Na sua vida, sabe? Que você pega um livro, não sei, algum autor legal que você leva a ensinar, ou até uma série, assim, legal que você viu. Você sabe que eu acho que... Eu sou, eu sou muito de momento, sabe? Eu não, não levo alguém, assim, tipo, eu não levo uma coisa, uma pessoa, por muito tempo. Então, por exemplo, tá, eu adoro o Warren Buffett, adoro, beleza, adoro ele. Aí, ele vai lá e faz uma coisa que eu não curto, por exemplo, né? Ele sempre foi super contra o mercado de aviação. Eu odeio mercado de aviação, porque o mercado de aviação, isso, isso e aquilo, daí o que ele fez? Ele investiu no mercado de aviação antes da pandemia. Aí, é aquela coisa de você olhar e falar assim, cara, eu admirava essa pessoa, olha a cagada que ele fez, sabe? Que nem o guru que errou a... O granizo. Previsão. Aí, eu comecei, previsão, isso. E aí, é muito isso, eu comecei a entender que tá tudo bem, tá tudo bem, óbvio, eu não acerto sempre, nem quero, né, no meu dia a dia. Então, eu começo, eu gosto de coisas das pessoas, né, eu gosto de momentos das pessoas. Então, por exemplo, se eu tô sentada lendo um livro, naquele momento, se aquele livro faz muito sentido pra mim, eu gosto muito dele e coloco em prática. Então, ter um livro, um livro, aquele, a sutil arte de tacar fogo, se alguma coisa assim, né? Sinceramente, hoje, eu acho o livro uma porcaria, eu acho horrível o livro. Mas, na época, fez muito sentido. Na época, era o que eu tava precisando, sabe? Na época, foi total sentido. E pra encerrar o livro, ele falou assim, ele encerrou o livro no Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. E eu tava lá, nessa época, e eu fui sozinha pra lá, pra África do Sul. Fiquei sozinha lá, eu tava no Cabo da Boa Esperança, totalmente sozinha, sem ninguém lá. E aí, aquilo bateu em mim, sabe? Porque lá foi o lugar que eu mais me senti pequena no mundo, sabe? E aí, pequena porque realmente é uma imensidão aquilo. E aí, fez muito sentido pra mim. Eu falei, cara, que coisa maravilhosa. Pra mim, aquele livro foi bom no momento. Mas depois, eu já li, tipo, e falei, é, não é bom, não é porcaria, mas fez sentido. Então, é muito momento, sabe? É muito a leitura, é muito o livro, o filme, sei lá, por exemplo, Dark, que é aquela série da Netflix, eu amo, meu Deus, eu amo aquela série da Dark. Aí, eu fico pensando já nos meus multiversos, o que eu faria, o que eu não faria. Tipo, não que eu, obviamente, vou procurar um multiverso, mas, tipo, você começa a pensar em coisas que você podia fazer hoje, sabe? Que vão mudar teu dia, o que eu posso fazer, o que eu falaria pra mim. Eu acho que é muito isso, sabe? Hoje, sinceramente, eu não admiro ninguém, nada, porque a minha chance de frustração é muito grande. Porque daí você coloca a pessoa num pedestal, né? E inconscientemente, você coloca ela como uma pessoa maravilhosa, perfeita, que ela faz uma coisa, e é bem isso, você quer tacar pedra. Então, hoje, eu gosto de coisas, atitudes, às vezes não é atitude, às vezes é só uma roupa, você olha e fala, nossa, eu odeio essa pessoa, mas, nossa, que roupa bonita, me inspirou, sabe? É isso, eu acho que são inspirações do dia a dia. Júlia, o que você deixa de mensagem para a gente encerrar para o pessoal que está acompanhando aí, quem está iniciando, quem está, sei lá, com problema financeiro, a gente já viu alguns cases aí complicados, de pessoas que acabaram se endividando, tentando buscar até no mercado financeiro uma forma de sair da dívida, o que, na minha opinião, não é um caminho nada inteligente, então, não sei, manda um recado aí para o pessoal, para todas as pessoas aí que estão acompanhando. Boa, eu acho que são duas frases que se complementam, acho que a primeira é lembrar que é só uma fase, tanto para bom quanto para ruim, é uma fase de queda, é uma fase de ganhos, nem sempre, até quem estuda muito, quem está no mercado há muito tempo, às vezes fica chocado, e fala assim, não tem como mudar, e muda, você via, por exemplo, a renda variável subindo horrores, antes da pandemia, depois caiu horrores, e daí você pensa, não, não tem como mudar, de repente muda, agora, você ali que está no alto, você fala, não tem como mudar, daqui a pouco muda, então, é entender que é só uma fase, para tudo na vida é só uma fase, é uma fase boa, uma fase ruim, e que o importante é você buscar o equilíbrio, nas coisas, é você buscar ali a harmonia daquilo, eu não digo equilíbrio, porque equilíbrio, você tem que manter a vida no mesmo patamar, mas é buscar a harmonia, entendendo que está tudo bem, está tudo bem, às vezes você fazer escolhas boas, está tudo bem, às vezes você fazer escolhas ruins, está tudo bem, às vezes você precisar usar os seus investimentos, para alguma coisa, está tudo bem, às vezes você falar, cara, não tenho objetivo nenhum, agora eu vou gastar, sei lá, 70% dos meus ganhos investindo, e saber o que você quer, ter um objetivo claro na sua vida, e o objetivo claro não é, ai, quero virar CEO da minha empresa, ganhando X mil reais, é só saber o que você quer para a tua vida mesmo, o rumo, e a segunda coisa que eu acho que vem para complementar, é que eu gosto muito de falar que dinheiro, não pode ser problema, tem que ser a solução, e o que eu quero dizer com isso, não é falar, porque esses dias eu também falei essa frase, fala isso, para quem ganha um salário mínimo, não é esse o ponto, o ponto é, as pessoas elas ficam sempre correndo atrás de mais dinheiro, e eu, assim, não estou falando de nível, de infelizmente, de pessoas que estão na miséria, que estão extremamente endividadas, para conseguir um botijão de gás, sabe, eu estou falando de pessoas que conseguem, pelo menos tentar, ali tem um poder de conseguir tentar equilibrar as contas, pessoas que conseguem ali, tem uma tranquilidade, assim, não uma tranquilidade, mas que conseguem, como eu posso explicar isso, mesmo pessoas que não, que estejam endividadas, mas que você consiga, sabe, trabalhar, que você consiga ali sair daquela situação, entender que o dinheiro, ele não pode ser um problema, ele tem que ser solução, e para ser solução, você tem que buscar coisas, para fazer com que você consiga mais, entende, então você precisa se especializar, você precisa melhorar o seu trabalho, você precisa buscar fontes de renda, você precisa trabalhar mais por aquilo, mas você não pode achar que o dinheiro, é a única coisa na tua vida, ah, eu vou trabalhar só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro, é isso, sabe, o dinheiro, ele vem para complementar tudo, o dinheiro vem para te dar um carro que você quer, para trazer a casa que você quer, para pagar o medicamento que você quer, por isso que ele é a solução, mas ele não pode, jamais você não pode transformar ele em um problema, do tipo, vou brigar com as pessoas, vou trabalhar 20 horas por dia, abandonar minha família, vou, sabe, sei lá, pegar empréstimo no banco, para investir, para ganhar milhões, sabe, é entender, né, o que que, o que que você quer para a tua vida, né. Maravilha, perfeito, e como é que o, como é que o pessoal faz para te acompanhar? No meu YouTube, é só me buscar como Julia Mendonça, no meu TikTok, é arroba a Julia, e no meu Instagram também, é arroba a Julia, só isso, pode mandar um oi, manda lá vindo o Léo, vindo a Jennifer, que aí eu respondo você mais rápido. Julia, muito obrigado aí pela participação, obrigado aí por ter aceitado o convite, bate-papo foi demais aí com você, obrigado aí toda a audiência, pessoal que está acompanhando, segue lá a Julia, tá, obrigado também a todo o time, e é isso, brigadão, Julia. eu que agradeço a vocês, ah, desculpa, Paula. Obrigada, Julia, eu acho que você é super espontânea, né, e o papo super flui com você, obrigada mesmo, pessoal, acompanha ela aí, se inscreve nos nossos canais também, e fala aí também o que vocês gostariam de saber, né, da história das pessoas, deixa aí o seu comentário, abraço. Valeu, Obrigada, pessoal, e beijos, se inscrevam aí, sigam aí a todo mundo, e entrem nos links aqui embaixo também, beijo.